Oi povo santo, tudo bem gente? Gente, vocês gostam de passarinha? Passarinha de boi? Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Kátia, desse cantinho aqui gente, eu tô com essa touca aqui porque eu tô cozinhando, aí também a blusa né, porque eu fiz uns vídeos já aqui e eu vou fazer aqui gente, eu vou mostrar pra vocês, eu tô procurando um tripé aqui, aqui achei, ó meu tripé gente, que meu marido fez eu vou mostrar pra vocês gente, tem outro aqui pessoal que ele fez, eu tô andando aqui segurando a sandália, ó outro gente que ele fez ó, pra eu pôr meu celular, esse aqui é pra eu fazer os artesanatos que o celular fica emborcado e esse aqui, gente, isso é com tubo gente, eu vou pedir ele pra fazer, eu pedi ele pra fazer um vídeo pra mostrar a vocês, então a gente vai lá que eu vou mostrar pra vocês aqui a passarinha gente, de boi, uma delícia gente, gente, aqui ó, essa passarinha aqui eu comprei no mercado no dia que, gente, eu vou botar um plástico aqui, grande aqui, porque essa pia fica aqui fora, entendeu? não é lá dentro não, e aqui como a parede é assim sem rebocar, eu vou botar um plástico aqui, vou botar um plástico, eu não gosto gente, é de parede assim mas aqui eu lavo meus pratos, guardo tudo, não deixo nada aqui fora e aqui gente, eu comprei no mercado, eu fui comprar umas carnes, aí eu amo passarinha gente, mas meu esposo, aí o que foi que eu fiz? eu botei ela pra ferventar gente, aqui ó, aí eu já fervento gente, com tempero, eu compro aqueles temperos prontos e já fervento aí eu vou tá cortando ela gente, e a gente vai fritar ela pra vocês verem que delícia aí gente, aqui ó, eu já tinha ferventado ela, gente, tem umas pelinhas que eu tiro, mas só que eu já fervento, lavo ela todinha gente e a fervento ela com tempero, ela já tá aqui temperadinha aí aqui gente, a gente puxa essa pelinha puxa essa pelinha que tem, tá vendo? tira essa pelinha porque tá um pouquinho quente aqui tem gente que não gosta né gente, mas é uma delícia gente, a passarinha aí você limpa, tem gente que já ferventa ela, agora se você fizer ela na brasa, ela fica mais gostosa ainda tem gente que não arranca essas peles não, viu gente, mas eu arranco e aqui eu corto assim ó, as tirinhas, ó gente vocês podem cortar as tirinhas e pode tá cortando os gomos assim ó tá vendo? mas tem que aferventar gente, ela bem aferventadinha porque senão você quando frita ela, fica aquela espectro de borracha, sabe como é? quando você vai comer, fica a borrachuda também não precisa cortar muito fina não porque senão ela fica ressecada aí aqui ó corta assim, eu faço assim gente, ela já tá tão cheirosa porque já tá temperada que eu limpo ela todinha, só não tiro isso aqui porque isso aqui a gente tira depois que a ferventa porque se tirar primeiro não sai gente você puxa não sai aí aqui ó, tá vendo? como ela tá ferventadinha ó não tá com aquele sangue, entendeu? tem gente que não gosta não gente ai, vegetariana essas coisas eu, eu, gente, eu não como assim e tem coisas muito que eu não como não mas é porque eu não gosto mesmo mas passarinha eu amo aí você tem as partezinhas que fica grudada assim você vem aqui ó, fica assim a mão da gente fica assim gente porque ela é como é que se diz? ela solta né mas foi, sabe quanto foi? foi sete reais duas passarinhas gente e tava grande que eu fui comprar umas carnes ontem gente, eu vou fazer pra vocês verem depois as porções que como aqui em casa eu e meu esposo só eu faço as porções gente de do almoço assim da carne e eu economizo bastante que eu não vou comer um porque você já carne já é proteína você já come a carne aí você vai encher o prato já tem o arroz já tem o feijão você não tem necessidade de encher o prato de carne e eu pelo menos um pedacinho pra mim já me satisfaz agora num churrasco não num churrasco eu caio matando o meio aqui gente, tá vendo? cortando ela todinha aí aqui essa pelezinha sempre a gente limpa ó eu tiro eu tiro porque isso aqui as vezes só de um lado gente essa daqui já não tira aí aqui tá vendo? aí quando ficar ruim você faz assim que sai isso aqui gente que tá aqui não é sangue não é porque ela já tá ferventada aí a gente corta e fica assim aí tá tudo aqui a pelinha a gente sempre puxa tá vendo? que ela sai essa pele e fica limpinha aí tem a outra aqui gente eu vou limpar limpar a outra e volto pra vocês verem ela já bem limpinha gente aqui ó já cortei tá vendo? pessoal toda limpinha a passarinha aí aqui gente já tá pronta pra fritar tem gente que bota os temperos aqui mas eu já fiz ela com tempero gente no tempero ela tá aqui ó tá boa de sal e tudo agora fica a gosto eu já fervento ela com tempero pronto aquele tempero pronto que vende aí pronto eu não gosto muito de temperar ela com alho porque ela vai ficar com aquele gosto entendeu? assim depois fica o gosto do alho muito forte aí e aqui gente eu fiz um molhinho vou mostrar pra vocês como eu faço o meu molho aqui gente é uma frigideira que eu já deixo pra pimenta porque toda vez que eu vou na rua eu esqueço de comprar aquele caquinho porque os temperos é miudinho aí eu faço assim ó gente eu ponho aqui aí gente eu couro viu? eu não como caroço de pimenta não gente se a gente bem souber não é bom põe um pouquinho de vinagre só não trouxe pra aqui pra fora o azeite eu esqueci mas lá dentro eu ponho aí aqui gente ó eu tenho aqui tomate uma cebolinha miudinha um molhinho lambão gente pra comer com essa passarinha frita com feijãozinho e um arroz que eu já fiz o arroz gente isso aqui sabe o que é isso pessoal? é coentro gente vocês podem pensar que tá ruim mas não tá não você sabe por que eu faço coentro assim porque aqui é muito longe do mercado e a horta o coentro ele a gente não consome tudo no tempo que dá e aí ele começa a crescer só semente e o coentro vai embora então se a gente não usar tudo ele acaba ele perde os coentros então quando eu vou na rua comprar carne e comprar as coisas aí o que é que eu faço gente eu compro o coentro eu botei aqui assim que eu fiz esse saquinho aqui eu compro o coentro gente corto o miudinho e ponho no congelador gente você bota no congelador ele tá assim escurinho porque já tem um tempinho que eu tirei não perde não viu gente tempero verde você corta miudinho e põe pra gelar quando você for utilizar você só tira aquela porção do que você vai usar gente e aqui eu pego limão gente que limão esse limão é daqui mesmo do pé dali é um limão gente que ele é muito cheio de suco aí aqui eu espremo gente ó o limãozinho no molho eita Jesus que eu já tô com água na boca aqui desse mundo gente vocês gostam de ter uma comida gente que eu comia direto quando eu falo assim é porque gente é o que tinha e aí a gente criava gente escaldado de ovo já comeram vocês já comeram escaldado de ovo gente pega um póton de lor um quiabo um pedaço de abóbora no tempero gente você cozinha dois lava o ovo bem lavado e joga o ovo dentro desse desse cozimento gente depois você pega o azeite de dendê faz um pirãozinho e come com o molho desse era o que eu comia que ali era a comida chique naquela época né da minha prova então tudo isso gente eu como eu gosto gosto de um bife de uma carne mole de uma carne boa mas eu como isso tudo gente eu gosto dessa só jogar só essa aqui então gente vamos lá pra o processo do tempero da fritura da nossa passarinha vamos lá aqui é meus paninhos gente que eu tenho que eu guardo quando um tá sujo eu pego boto o outro que eu odeio coisa encardida misericórdia vamos lá gente gente olha meu feijão que eu vou comer com a passarinha frita eu pus aqui gente olha a carne seca um pedaço do toicinho branco gente que eu amo e esse feijão gente vocês podem olhar assim pensar que tá ralo mas não tá não é porque eu não deixo cozinhar ele já tá molinho mas no feijão no que você vai esquentando esquentando ele vai engrossando gente mas tá muito cheiroso aqui ó e isso aqui eu me acabo na farinha eu boto os temperos assim porque eu gosto mas meu esposo gosta de tempero assim grande não gosto muito de tempero batido no liquidificador não que tem gente que faz não tenho nada contra mas a comida fica cheirando a folha assim aí eu gosto assim refogadinho aí aqui eu desliguei ele agora pronto na hora que for esquentar a carne de sertão gente olha a carne tá uma maravilha essa carninha gente ele que come essas partes assim eu como mais a parte da carne mas dá gente um gosto aqui não tem óleo eu não boto óleo nada disso eu só uso óleo de sóleo pra fritar alguma coisa e olha lá como eu vou usar aqui pra fritar aqui a passarinha que eu botei pra esquentar aquele pinguinho ali foi o do feijão pedacinho do do feijão que caiu aqui gente aí vamos pra nossa passarinha eu vou pôr aqui gente pra vocês verem eu não vou mostrar fritando porque todo mundo sabe como é que frita né gente alguma coisa aí depois que ela fritar gente eu vou trazer pra vocês verem com um molhinho como é que ela vai ficar delícia e já são 12 e 13 viu tô esperando o marido vim aí pra gente comer aí aqui ela tá vendo tá toda bem temperadinha gente e aí a gente vai comer essa passarinha vou deixar ela ficar bem moreninha torradinha e vou mostrar pra vocês como ela fica senão já tô aqui com água na boca faz aí gente pra vocês verem vocês que gostam tem gente que não come né tem gente mas tem gente que come como eu como e aqui é assim as receitas que eu vou ter pra mostrar pra vocês é essa aqui não tem negócio de muito negócio de moio moio shoyu moio não sei o que um pouquinho não aqui é assim mesmo é no ar e no sal e no corante no cominho e farinha que a farinha daqui é uma delícia gente aqui não tem aquelas farinhas aparecendo no leite que você bota na comida aparecendo no leite não é gostosa mas é igual a farinha do piauí meu sobrinho morou lá a gente sentia a farinha daqui é gostosa mas aqui parece tapioca se a senhora for comer aqui a farinha pensa que é tapioca mas ou farinha gostosa daqui tem uns grãozinhos mas a bicha é gostosa demais viu gente daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês ela toda torradinha aí ó gente tá vendo já tá fritinha a nossa passarinha aí aqui agora eu faço o que escorro gente tá vendo tá bem fritinha tá bem não fica seca aí eu ponho aqui gente ó eu tenho essa peneirinha gente que eu comprei que eu faço o cuscuz com o cuscuz com a farinha aquela fininha sem ser aquela grossa aí a gente passa na peneira então eu gosto dela quando eu vou fritar qualquer salgado qualquer coisa eu escoo aqui gente porque eu não gosto muito de usar papel toalha porque aqui ela escorre o óleo e fica embaixo você depois a fritura a gente fica sequinha e você vê que banca de pastel essas coisas ninguém escoa o óleo coa o óleo deixa escorrer em papel porque o papel absorve o óleo de qualquer maneira o alimento fica ali com aquele contato com o óleo entendeu e aqui não aqui tá vai escorrer direitinho aí com aqui o óleo que aqui já não serve mas aí quando escorrer gente bem escorridinho eu vou botar no prato ali com o molho pra vocês verem como fica aí gente como ficou a nossa passarinha uma delícia faz aí viu gente dá um seu jóia e se inscreve tchau tchau